Boa tarde, o Supremo Tribunal Federal retoma agora à tarde o julgamento da ação penal 470. Seis ministros ainda não votaram sobre a parte do item 6 da denúncia do Ministério Público, que trata do suposto crime de corrupção ativa. O relator da ação, o ministro Joaquim Barbosa, votou pela condenação de Marcos Valério, Cristiano Paz, Simone Vasconcelos, Ramon Roller-Barr, Rogério Tolentino, Delubio Soares, José Genuíno e José Dirceu. O ministro absorveu Geisa Dias e Anderson Adalto por falta de provas. Já o ministro revisor, Ricardo Lewandowski, condenou 5 dos 10 acusados e absorveu Geisa Dias, Anderson Adalto, Rogério Tolentino, José Genuíno e José Dirceu por falta de provas. A ministra Rosa Weber seguiu o voto do relator e condenou 8 dos 10 acusados. Ela absorveu Geisa Dias e Anderson Adalto, o último a votar na quinta passada, foi o ministro Luiz Fux, que também acompanhou na íntegra o voto do relator, ministro Joaquim Barbosa. O julgamento será retomado agora à tarde e o primeiro a votar será o ministro Dias Toffoli.